Nesta segunda-feira completa um mês a tragédia que sacudiu todo o nordeste do Japão. Em 30 dias, muitos problemas foram resolvidos, mas ainda tem muito para se fazer aqui. Na cidade de Ishinomak, o sentimento ainda é de pesar, mas ninguém por aqui tem mais tempo para chorar. Os moradores atingidos e voluntários que chegam de todo o país somam esforços com as tropas militares para remover entulhos e desobstruir estradas e construções. Este médico americano está entre os que ajudam as vítimas e conta que não se importa em também se ocupar no trabalho braçal. Milhares de vítimas permanecem nos abrigos improvisados nas escolas e prédios públicos. As condições ainda são precárias, mas não falta comida, nem água e suprimentos. Pela proporção dos estragos, a estimativa é de cinco anos de muito trabalho e dinheiro para revitalizar as áreas destruídas. Outra situação é que, com as estradas reabertas, aumentou o fluxo de visitantes na região. Tem pessoas que vão para ajudar ou levar donativos, mas também centenas de curiosos que moram em outras áreas do Japão e que aproveitam o fim de semana para conferir de perto os estragos antes vistos pela TV. Algumas cidades já pensam em proibir o acesso destas pessoas, porque os turistas atrapalham o serviço das equipes oficiais e causam transtornos para os residentes locais. O primeiro-ministro japonês Naotokan veio até aqui, na cidade de Ishinomaki, neste domingo, para encorajar e agradecer as tropas do exército, que há um mês trabalham na limpeza, no resgate de vítimas e na reconstrução desta que é uma das áreas mais atingidas pelo terremoto e tsunami do último dia 11 de março. O terremoto e tsunami causaram prejuízos em uma área de 500 quilômetros quadrados nesta região. Por aqui, 780 mil residências continuam sem abastecimento de água, gás ou energia elétrica e o comércio nesta área costeira de Ishinomaki foi varrido do mapa. Até agora, 17 empresas locais decretaram falência e cerca de 800 mil trabalhadores perderam seus empregos nesta região. A 100 quilômetros daqui, o principal aeroporto da região está pronto para retomar suas operações de pousos e decolagens. A pista já está liberada desde quatro dias após o tsunami. Depois, foi religada a torre de controle e agora funcionários de companhias aéreas finalizam equipamentos de embarque de passageiros. Embora ainda de maneira improvisada, o aeroporto internacional de Sendai volta a operar a partir desta terça-feira com seis voos diários. As principais capitais do Japão estão na rota aérea que cobre Sendai. Com o restabelecimento dos meios de transporte por terra, ar e mar, a região Tohoku reaparece no mapa do Japão. A esperança é que isto ajude a encurtar o tempo para a normalização de todos os outros serviços interrompidos.